Clube de volta no Rio de Janeiro, na Brasil Game Show. E agora que a gente já viu as novidades, vamos às competições. Durante 40 horas, universitários de todo o país ficaram de plantão desenvolvendo games com novas propostas de jogabilidade. Tem paranaense nessa e ainda eles levaram o segundo lugar. O segundo colocado é a Corrida de Ouro. Corrida do Ouro. Passamos a noite acordados dormindo cerca de 3, no máximo 4 horas, porque senão a gente não ia conseguir terminar a tempo. No nosso jogo o que a gente fez? É uma mina e você tem um carro de mina e você tem que coletar pedras preciosas no meio do seu caminho. Cada pedra preciosas tem um valor específico e por consequência tem um peso. E o teu carro fica mais lento quando você fica mais carregado. Então você tem que saber quando você pode pegar as pedras mais pesadas, porque vale mais, quando você pode ignorá-las e ficar no carro que é muito lento, jogar fora o excesso de bagagem. E chegar no final do trajeto com um montante mínimo de pedido. Agora o jogo vai ser disponibilizado no site do Brasil Game Show. Lá vai ter o jogo campeão e os outros jogos que forem desenvolvidos. Leandro e o Daniel são de Curitiba, estão aqui no Rio de Janeiro participando da feira e também no concurso aqui de Pump It Up, que é essa dança aqui. É difícil de fazer, como é que é? Não, ele é um jogo legal e tal, mas mais ou menos difícil. Só precisa mesmo ter o ritmo para jogar. Vai ter dos níveis mais fáceis até o mais difícil, que é o que o pessoal já joga aqui. As cores diferentes servem para explicar no que você tem que apertar em cada momento. Ali na tela vai subindo a seta e você tem que apertar na mesma no chão. Não rola um tombo? Não é perigoso cair? Rola, rola. Durante o treino tem bastante. Quem ganha no final? Ganha quem faz a maior pontuação, quem dá mais o sangue nos treinamentos o ano todo. Chega aqui, faz a maior pontuação e o pessoal vibra. É isso aí, gente. O plug de hoje termina aqui, mas a gente continua no Rio de Janeiro. A gente vai falar com atores paranaenses que estão morando aqui. Tem gente que já se deu bem, gente que está começando. Eles vão contar tudinho para a gente, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.